Se uma AK-47 no CSGO já é muito forte, imagina duas. Hoje eu vou jogar com esse mod que transforma a Dual Beretas em Dual AK-47 e isso tá perfeito, acompanha até o final. E aí, drop.com, o site de abertura de caixas comprovadamente justo. Utilizando o meu cupom você ganha 5% bônus e 50 centavos de dólar grátis pra abrir caixa. E o sorteio pra quem usar meu cupom dessa vez são de 10 baionetas. Sorteio de mais skins que eu já fiz aqui no canal, então corre pra participar. São 10 baionetas ultraviolet pra 10 vencedores diferentes. O formulário tá aí na descrição. Blake Store é o lugar pra você comprar e vender as suas skins. No mercado desde 2014, possui uma grande variedade de skins com preço mais baixo que a Steam. E a entrega de itens é imediata. Lembre-se de usar o cupom Felipeira pra ganhar aquele bônus no seu depósito. E nem que tá na descrição. Topa! Aí, a casinha! Mano, o bagulho tá forte demais, viado. Que isso? Vamos lá, vamos ver se o bagulho consta mesmo, velho. Vou tentar me aproximar aqui. Não, vou no meio. Melhor. Toma! Mano, esse aqui tá muito zica, velho. Não, são dois, pai. Então deixa comigo que o pai vai pegar com essa casinha dupla. Deixa comigo. Pode deixar, pode deixar. Mano, o bagulho é da hora, sem zoar. Pra que usar uma, né, guys? Posso usar duas, meu mano. É menor, dá menos dano. Mais, mais portátil. E o bagulho é... O cara tá oferecendo a K, mas, mano, já tem duas aqui, velho. Parece aqui, não. Das antiguidades, velho. Uma mulher moderna aqui. Não sei se eu xingar, né? Dá pra usar essa K dupla, velho. Acredito em mim. A casinha no round pistol, mano. Será que gosta disso aqui? Vamos ver. Meu Deus, tem um aqui. Receba. Bora lá, que a Bzinha aparece. O time tá dando conta, velho. Nem precisa lá. Olha lá, é isso. É isso. Mas um foi amassado, velho. Nice, caramba. Vai, tava dando as táticas aqui, velho. Tchau, tchau, tchau.